Começou no dia 23 e vai até 27 de setembro a 26ª edição da Semana de Letras da Universidade Federal do Paraná. Promovidos por alunos de graduação da UFPR, os encontros contam com palestras, bate-papo, painéis profissionais, mesas redondas, comunicações coordenadas e individuais, além de minicursos e apresentações culturais. O evento, que tem como tema ideias para adiar o fim das letras, é aberto para as comunidades interna e externa da universidade e ocorre das 10h30 da manhã às 8h da noite na reitoria da UFPR. É um evento que nasceu como uma realização mais caseira, sim, interna, mas foi amadurecendo ao longo dos anos e tanto conta com participação dos estudantes apresentando os seus trabalhos sob a orientação dos seus professores, docentes, quanto diferentes tipos de atividade. Uma das intenções da Semana de Letras é debater assuntos pouco explorados no ambiente acadêmico. Além disso, os encontros possibilitam aos participantes contato com temáticas que vão desde a cosmovisão indígena na literatura infantil até a plataformização do ensino público no Paraná. A Semana de Letras também é um espaço de troca de experiências, onde alunos e professores compartilham e exploram novas ideias, tanto sobre o futuro da carreira quanto as possibilidades de atuação no mercado de trabalho. A maior parte da curadoria e todo o trabalho de materialização do evento vem desses estudantes que vão se renovando, mas mantendo sempre um contato com as comissões dos anos anteriores. E isso é muito importante também para formar, inclusive, essa vocação de atuar para além daqui do próprio curso, mais adiante na vida profissional de cada um deles. A edição deste ano começou a ser preparada há 10 meses, como conta a Caroline, estudante do quarto período do curso de letras espanhol e uma das organizadoras do evento. A gente começou a organizar o evento desde novembro do ano passado, em que a gente começou a pensar os convidados que viriam e fazer os convites, fazer o convite para a arte do evento que está ajudando a gente nessa divulgação. E a gente estava com o evento planejado para acontecer em maio, mas por causa da greve da universidade, a gente acabou transferindo para o segundo semestre. As atividades organizadas pelos alunos possibilitam integrar as diversas habilitações do curso de letras. A graduação oferece, entre bacharelado e licenciatura, 12 opções de formação. Tem uma coisa que a gente sempre fala que a Semana de Letras proporciona para nós, que é muita integração. A gente é um curso muito grande, com várias habilitações, várias línguas. A gente tem pessoas de diferentes períodos. Todo o pessoal que entrou ali pré-pandemia, no meio da pandemia, a gente fica muito deslocado. Não tem muito um senso de turma, de pertencimento. Então, a Semana de Letras é um lugar onde a gente consegue, além de trabalhar e explorar os nossos interesses, a gente consegue também se integrar, conhecer pessoas de diferentes períodos, coisas que nas disciplinas ou em outras oportunidades seria bem mais difícil. A programação está incrível. A gente está trabalhando todo mundo junto, então cada um ficou organizando mais alguma parte da programação, já que é uma programação bem extensa. E está sendo incrível organizar, porque a gente está conhecendo mais coisas sobre a nossa própria área também. Então, muito bacana. Como tem sido coordenar o projeto? Olha, tem sido uma experiência muito positiva. Quando o evento nasceu lá atrás, eu era vice-coordenador do curso de graduação e tive um certo papel mais protagonista. Agora, depois de muitos anos, eu voltei a coordenar e é muito suave o trabalho, porque, como eu disse, os estudantes têm uma capacidade de organização e de ação notável, o que deixa a gente muito satisfeito. Para você que tem interesse em participar das apresentações, a Reitoria fica na Rua 15 de Novembro, 1299, no centro de Curitiba. Para conferir a programação completa, basta acessar o site www.semanadeletras.ufpr.br. e a ver o site www.semanadeletras.org Obrigado.